Olá, meus amores! Vim trazer uma traminha pra vocês, linda de bonita. Dei o nome de traminha de pérola escamada, que eu não achei o nome pra ela. Eu tava fazendo uma trama pra trazer pra vocês e, de repente, assim, me veio trazer essa aqui bem mais rapidinha, tá? E vou trazer a outra também, que ficou linda de bonita. Então, trama de pérola escamada. Essa traminha, ela serve pra o chinelo 35, 36, 37, 38, tá? Ela é rapidinha de fazer, bem fácil, gente. Aqui eu usei, ó, pérola 8, 3 e 10 e uma florzinha, tá? De 27mm, bem pequenininha, gente. Ela é bem pequena, tá? Rapidinha de fazer. Mas eu não estava fazendo essa traminha, não, gente. Eu tava fazendo a outra linda de bonita, que eu vou trazer depois, tá? Eu tava fazendo ela, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. E veio essa aqui, aí eu, ah, tá, vou fazer essa aqui, que é bem rapidinho, depois eu trago a outra. Mas eu finalizei a que eu estava fazendo. Essa aqui, ó, linda de bonita. Vocês querem que eu traga pra vocês? Façam um comentário bem bonito, tá bom? Fala se gostou, que eu vou trazer, sim. Fazer no comentário ou não, eu vou trazer de qualquer jeito, pode ter certeza, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Vai ser o próximo videoaula dessa traminha aqui, tá certo? Então, bora pra videoaula dessa aqui, tá bom, gente? Vamos precisar de alicate, tesoura e nalho 035, que é o que eu vou usar aqui. E vai ficar ótimo. A agulha eu vou estar usando 09, tá bom? E também, gente, vendo as traminhas, vou deixar o link pra você estar adquirindo. E também o WhatsApp, que é o mesmo link. Clicou no link, vai direto falar comigo. Clicou no WhatsApp, né? Digitou o WhatsApp, vai direto falar comigo. É que, às vezes, tem pessoas que têm medo de clicar no link, tá? Mas o link nada mais é do que o WhatsApp que você clica e vai direto. Eu tenho o chinelo, as pérolas e também as traminhas, tá bom? Bora lá começar? Então, gente, eu peguei aproximadamente uns 2,40m por aí de nalho, tá? Ou braçada de nalho, 2 ou 3, eu sempre pego a mais, tá? Sempre sobra. Então, ó, 4 pérolas de número 8. Eu vou amarrar. Gente, é uma traminha de pérola pra iniciante, tá? É bem fácil de fazer. E rapidinho e pouca pérola. E você pode tá fazendo em várias cores, tá? Ó. Aperto bastante. Vou fazer, ó, agora mais dois nozinhos juntos. Não vai ficar grosseiro porque o nalho é 0,35. Tá certo? Eu passo esse lado menor. Ou tanto faz, tá, gente? Dentro da pérola aqui, ó. E puxo pra esconder o meu nó aqui. Ó. Escondi. Então, agora, pego a minha agulha. Vou passar em volta dessas pérolas. Gente, não tem como reparar, não reparar na minha unha, né? Infelizmente, não deu tempo de fazer. Então, a gente vai com ela feinha assim mesmo. Ó. Vamos cortar esse excesso aqui logo pra não atrapalhar. Bem aqui no cantinho. E vamos lá passar. Ó. Ó. Vou puxar agora. Opa, que eu segurei a linha aqui. Aí, aqui, gente, é bem onde eu tô com o nó, certo? Eu vou sair desse nó aqui e eu vou passar na próxima. Agora, eu peguei aqui, ó. Mais três pérola. Desço na minha linha. E vou passar aqui. Pronto. Ó. Viro aqui, seguro minha linha. E vou completar essa voltinha aqui, ó. Vou subir aqui. E aqui. E puxo. Pronto. Você viu que eu faço a voltinha completa, né? Viro pra cá, porque me facilita bastante. Agora, aqui, eu vou continuar a fazer o tamanho desejado. Tá? Que é poder começar a fazer a parte douradinha. Tá bom? Pronto. Agora, eu tenho aqui, ó. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu conto sempre o lado de dentro, tá? Tenho seis. Pronto. Ó. Aí, ó. São seis, né? Contando aqui do meio. Aí, agora, eu coloquei uma pérola. Três. Oito. Três. Oito. Três. Oito. E três. Intercalada. Quatro pérola dourada de número três. E três pérola de número oito. Seguro. Passo aqui. Ó. Aí, viro aqui pra facilitar. Vou passar por dentro de todas as pérola. Pra poder ela não ficar, é toda mole, tá? Opa. Só achar o buraquinho certo, gente. Pera aí. Que às vezes fica inclinadinho. Ó. Vou passar por dentro de todas as pérolinhas. A branca e a dourada. Vou sair aqui, ó. Na pérola do meio. Na oito. E puxo. Então, ó. Ficou assim, desse jeito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Aí, aqui, ó. Tá minhas pérolinhas. Então, aqui eu vou passar, ó. Na pérola de número três. Ó. Peguei cinco pérola pequena. Passo aqui, ó. Na três. Na oito. Já passo na próxima três. Pronto, ó. Aí, agora, eu peguei mais cinco pérola pequena, tá? Eu vou falar pequena e grande. Vou passar aqui, ó. Somente na pequena. Agora, eu peguei seis pérola pequena, ó. Saindo aqui, ó. Vou passar nessa daqui, ó. Pronto. Desse jeito. Sendo que agora eu vou fazer o contorno em todas as perolinhas douradas. Tá, ó. Desse jeito, ó. Em todas as perolinhas douradas. Ó. Gente, sempre devagar. Aqui, a gente tem que lembrar que essa pérola sempre faz uma curva, né? Então, o bom é que passe uma por vez. Assim, ó. Porque ela tem uma curva, pra não correr o risco de quebrar. Ó. Passei nela, que é uma curva. Eu passei inclinada. Agora, eu vou passar no restante. Eu raramente quebro uma pérola. Essas pérolas são pequenininhas. Ela é fácil de quebrar. Mas, sempre tem um jeitinho de fazer. Tá? Poder não tá quebrando com facilidade. Então, eu passo várias vezes. E raramente eu quebro. Ó. Passei aqui em uma. Por quê? Aqui vem outra na curva novamente. Aí, ó. É bom que passe assim, ó. Inclinado. Aí, ó. Passei nessa curva. Então, novamente, vou continuar, ó. Em todas as perolinhas. Até sair onde eu quero novamente, tá? Opa, que pegou aqui. Ó. E assim, gente, eu vou passando, ó. Eu passei aqui tudo, ó. Aí, venho aqui. Então, ela vai ficar com duas linhas. Vai ficar bem reforçada. E vou sair aqui. Pronto, ó. Ficou assim. A minha traminha. Eu saí aqui. Tá certo? Aí, coloquei, ó. A mesma sequência. Tá? Três pérola grande. Quatro pérola pequena intercalada. Venho aqui, ó. Desse jeito. Vou fazer as mesmas duas voltinhas que fiz na primeira. Eu virei, ó. Vou fazer as mesmas duas voltas. E sempre, gente, eu faço essas voltinhas completas. Ó. Fiz a voltinha aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não fazer um pra cima e um pra baixo. Que eu estou com ela virada, tá? Tem que fazer com ela aqui pra cima. Mas, pra facilitar, tá? Eu continuo aqui, ó. Na hora que for fazer aqui, eu tenho que virar. Pra fazer esse biquinho aqui em cima. Ó. Aí, eu venho aqui. Passo na pérola três. Sempre inclinado. Cinco pérola. Passo aqui, ó. Na pérola três. Na oito. Na próxima. Mais cinco pérola. Agora, vamos lá, ó. Passo aqui, né? Ó. Presta atenção. Puxo aqui. Ó. Tô aqui. Eu não posso esquecer que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá? Pra continuar. Pra poder ficar do lado igual. Agora, tenho seis pérola. Ó. Passo nessa daqui, ó. Não pode ser aqui, tá, gente? É nessa daqui, ó. Lembre-se de passar inclinado. Ó. Pronto, ó. Ela já ficou assim. Pra facilitar, porque senão eu fico trabalhando assim, ó. Eu faço o quê? Eu viro. Tá? Ó. Opa, peraí. É isso mesmo. Aí, vou passar, ó. Toda a voltinha, gente. Vou fazer toda a voltinha, tá? Quando é pra passar nessa daqui, eu viro a traminha, tá bom? Vou passar nela toda. Tô fazendo toda a voltinha da trama, ó. Já cheguei aqui, ó. Tá? Pra passar aqui na curva. Ó. Viro, ó. Tá vendo? É só virar, gente. Não tem segredo nenhum. Ó. Virou. Passa na curva nela sozinha. Ó. Aí, agora, eu vou passar no restante das pérolas. Ó. Passo em três aqui, ó. A da curva, eu passo sozinha. Ó. Ó. Passei aqui na curvinha. Agora, deixa eu passar pra cá. Virar, né? Pra me facilitar pra sair aqui agora. Desse jeito, ó. A curva aqui, ela já vai inclinadinha. Agora, eu coloquei a mesma sequência. Ó. Aí, fiz, né? A segunda voltinha, tá, gente? Tá com duas. Olha aqui, ó. Sempre faço duas. Tá? Fiz a primeira. A segunda, não precisa nem vocês verem, tá? Aí, ó. Passo aqui. Vou colocar cinco pérolas. Cinco pérolas. Passo aqui. Passo aqui, ó. Agora, mais cinco pérolas. Deixa eu ser feito. Agora aqui, ó. Seis pérolas. Opa. Três. Seis pérolas. Passo nessa daqui, ó. Agora que vocês já sabem, eu vou fazer toda a voltinha novamente, tá bom? Vou adiantar. Gente, agora a gente tem uma mudança aqui, né? Fizemos, ó. Três escamazinhas, né? Temos três. Então, agora, ó. A sequência é a mesma. A diferença aqui, ó. Aqui, ó. A pérola. Três. Oito. Três. Dez. E vem. Três. Oito e três. Tá certo? Ó. Acertar aqui o buraquinho. Gente, parece até sujeira aqui, né? É tudo escamadinho, ó. Porque eu tô pegando firme nas tramas. Então, o nalho passa aqui, ó. Fica essa fiura aqui, tá vendo? Ó. Aí, puxo. Pronto, gente. Ó. O esquema é o mesmo. Tá? De passar a linha duas vezes, ó. Duas vezes. Eu tô saindo daqui, então, eu vou passar aqui, ó. Em uma pérola. Eu viro aqui pra facilitar. Tenho aqui, ó. Cinco pérolas. Tô saindo da pérola. Três. Entro aqui, ó. Vou falar pequena e grande, ó. Tá? Desse jeito. Na próxima pequena. E puxo. Tenho aqui mais cinco pérolas. Já viro aqui, ó. E passo aqui na pérola pequena. Opa. Peraí, deixa eu puxar pra cá. Assim. Gente, tem uma forma bem mais fácil de fazer. Que eu só fui descobrir fazendo. Os veteranos já vai saber. É bem mais prático. Mas como eu já tinha começado assim, eu tenho que finalizar. Por causa dos iniciantes. Agora eu tenho seis perolinhas. Tô saindo dessa daqui, ó. Entro na próxima perolinha. Assim, ó. E vou puxar. Pronto, ó. Fiz a segunda voltinha. Agora eu tenho, ó. Quatro camadinhas aqui, ó. Aí eu coloquei cinco pérolas. Coloquei cinco pérolas de número dez. Tenho um total de seis. Opa. Gente, o buraco da pérola é grandão. Mas aqui a posição que fica pra mim ver é mais complicado. Ó. Vou fazer a primeira voltinha e a segunda. Aqui, ó. Desse jeito. Fiz a primeira. Né? Ó. Aí tá durinha, né? Porque eu fiz a segunda. Olha aqui, ó. Olha o fio. Tá certo? É só você fazer. Fiz um. Passa o outro e sai no mesmo lugar. Saí no mesmo lugar. Eu pego a florzinha. Centralizo aqui. Pego o miolo. Que é a pérola de número dez. Tá? Opa. Vem pra cá novamente. Ó. Centralizo assim, ó. Tá? Três folhinhas pra lá. Três folhinhas pra cá. Desse jeito, ó. Passo aqui, ó. Em uma pérola. Pérola. Agora, gente, ó. Eu seguro aqui minha linha. Olha o que que eu vou fazer, ó. Passo aqui por baixo. Porque eu não vou pegar duas pétalazinhas. Ó. Passo aqui por baixo. Vem aqui, ó. Seguro. Ó. Vou passar aqui. Vou puxar toda a minha linha. Dela não ficar folgada. Aí, eu vejo aqui, ó. Tá vendo que minha linha tá saindo aqui? Aí, ó. E aqui, né? Nesse lado. Então, ó. Eu passo aqui, ó. Por baixo. Ó. Seguro. E passo aqui, ó. Pronto, ó. Aí, novamente. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. No mesmo lugar, ó. Tá vendo aqui? Pra ela ficar bem justinha e ficar firme, gente. Ó. Então, automaticamente, ó. Ela já vai lá naquela direção, né? Pra lá. Deixa eu puxar meu dedo. Ó. Ali. Aí, ó. Passo lá por baixo, ó. Que a primeira vez é mais difícil, mas a segunda já vai direitinho, ó. Puxo aqui. Seguro, ó. Ó. Encaixo ali. Aí, novamente, ó. Só fazer com cuidado, gente. Que dá certinho. Ó. Puxo aqui por baixo. Porque ela fica mais justinha. Se eu puxar um pra cá e outro pra cá, ela fica um pouco folgada e fica parecendo mais a linha. E assim, aparece menos. Eu prefiro assim. Tá? Pronto. Agora, ela ficou bem firme, perfeita aqui. Agora, eu vou passar uma pérola. Pérola e duas. Pronto. Agora, a mesma sequência. Três pérola, oito e quatro pérola de número três. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Nesse sentido. Fica assim, ó. Eu vou passar novamente por dentro de todas as pérolas. Que sempre eu faço as duas voltas completas. Ó, não pode deixar de fora pequenininha. Que, às vezes, ela quer ficar de fora. Aí, dá erro, tá? Na hora de fazer. Ela dá erro, gente. Aqui, ó. Pronto, ó. Eu saí aqui, ó. Agora, vou passar na pérola pequena. Coloquei cinco pérola pequena. Vou passar nessa daqui, ó. Agora, seis pérolas. Passo aqui. Mais cinco pérola. Passo nessa daqui, ó. E já passo lá na pérola dez. Agora, eu vou passar em todas as pérolinhas de número quatro. Em todas, tá? E vou sair aqui, ó. Nessa pérola. Pronto, ó. Eu passei aqui, né? Eu vim daqui, ó. Passei aqui na pérola três. Aí, agora, como eu já dei toda a voltinha nessas pérolas. Eu só preciso passar aqui, ó. Na pérola oito e puxar. Pronto, ó. Aí, ela ficou assim, ó. Justinha. Tá certo? Aí, agora, gente. Eu vou continuar com a escamadinha aqui, ó. Ó, a sequência é a mesma. Isso aí, ó. Tá? Pronto, gente, ó. Aí, passei as duas voltinhas. Tá certo? Aí, agora, é só adiantar, gente. Tá bom? Bora adiantar e fazer essa mesma sequência aqui, ó. Tá? É repetitivo. Tá bom? Não tem o que errar. Pronto. Agora, eu fiz as quatro camadinhas, ó. Uma, duas, três e quatro. Aí, agora, eu viro aqui, ó. E coloco as três pérolas de número oito. Aí, venho aqui, que é pra continuar a cabecinha de Mickey, né? Porque essa daqui também é a cabecinha de Mickey, gente. A diferença é que faz essa camadinha do dourado, né? Faço as duas voltinhas, como sempre, completa. Ó. Desse jeito. Tá? E agora, vou dar a sequência. Que, no caso, vou contar dois. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Livre assim. Tá? Se você for fazer pra um número trinta e três, você já vai diminuir uma cabecinha de Mickey aqui. Não é necessário diminuir aqui, tá, gente? Então, agora, eu vou adiantar. Pronto, ó. Temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, agora, eu passo aqui, ó. Vamos fazer o arremate. Ó, passo aqui entre uma pérola e outra. Pra fazer a laçadinha. Puxo aqui dentro. Pra esconder o nó. Passo aqui. Ó, vou passando. Tá, e aqui você já pode finalizar, já poderia finalizar. Até antes, ó. Pronto, está finalizada a nossa traminha, linda de bonita, espero que vocês gostem, deixe like e comentário pra estar ajudando o canal, e beijinho e até o próximo vídeo.